Música CNRT, que se atuqueria lei, que recompensa o consumo da eletricidade para prejuízo a causa que se ajei lá em mape. A eletricidade da capital de Lili, que quase matem lá em mape, em que deputado bancada CNRT, Marcos Martins, que se governou a conceder regulamentu naqueles secretários do estado eletricidade a guanyamento da recompensa asam que se atuqueria. E negosiantis também se atuqueria a eficácia de eletricidade em matem lá em território nasional. E negosiantis não estão a ativ wala de simpatização, Obrigado. 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 Obrigado.